Após a partida de Parashurama para a floresta, para realizar penitências, os semideuses soaram suas cornetas e choveu flores sob o Sr. Arama. Paz e felicidade surgiu no coração de todos os seres da terra. Sita segurava em sua mão o lótus e uma bela guirlanda de flores que representava a vitória. Ela ficou imóvel como um retrato diante do Sr. Arama. Então, ela pôs-se a dizer o seguinte. Paz coloca essa guirlanda no noivo e uma bela coroa de flores da vitória. Com isso, Sita adornou o Sr. Arama. Durante todo esse processo, os semideuses não pararam um minuto de jogar flores sob a cidade e os cidadãos demití-la. Depois que Sita adorou seu marido, o Sr. Arama, alguns mensageiros foram enviados para Ayodhya para informar o rei da Sharata que seu filho Arama havia conquistado a mão da bela Sita. Após ter quebrado o arco do Sr. Shiva, o rei e seus nobres cortesãos ficaram encantados ao ouvir o feito realizado pelo jovem Arama. Com um grande número de seguidores, da Sharata foi à cidade de Amitila para a cerimônia de casamento. Ele levou consigo riquezas abundantes e joias preciosas. Às quatro alas de seu exército, haviam cavaleiros, carruagens, elefantes, infantaria que marcharam logo atrás do rei, como uma medida defensiva. Os sábios acompanhavam o rei em seus grandes carros gloriosos. Dirigindo pela estrada por quatro dias, a grande procissão de casamento entrou no território da Amitila. O rei Janaka deu boas-vindas ao rei da Sharata e recebeu seus homens com um grande abraço. Havia elefantes magníficos, cavalos, carros de ouro, dançarinos, músicos e homens vestidos com roupas reais. Todos estavam muito felizes. Homens galantes fizeram seus corceis dançarem com grande habilidade. Todos os instrumentos musicais estavam sendo tocados. E havia alegria e felicidade por toda parte. Após a recepção do casamento e os preparativos para a cerimônia real, o rei Janaka e seu irmão mais novo, Kuxia Doaja, que era o rei dos Sartas, tinha duas filhas encantadoras e virtuosas, Madhavi e Xutra Kirti. Tanto o sábio Vashista quanto o sábio Vishamitra receberam joias de presentes. Então foi dada a mão da princesa Madhavi ao príncipe Bharata e Xutra Kirti para o valente Shatrugna, os irmãos mais novos do Sr. Rama. Janaka e seu irmão mais novo, Kuxia Doaja, se sentiram muito felizes e abençoados com essa proposta. E assim, houve uma bela cerimônia para todos.